Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na França, onde irá cumprir a agenda oficial. A repórter Daniela Almeida acompanha a presidenta na viagem à França e tem mais informações. A presidenta Dilma Rousseff não teve compromissos oficiais nesta segunda-feira. Ela chegou nesta madrugada acompanhada do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, da Defesa, Celso Amorim e das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Esta visita da presidenta a Paris é a segunda com honras máximas a um chefe de Estado desde que François Hollande assumiu a presidência da França em maio deste ano. A primeira visita deste tipo foi do governo da Itália. Na agenda desta terça-feira, da presidenta Dilma Rousseff, além de visitar o Hotel dos Inválidos, Dilma Rousseff vai à Assembleia Nacional e também vai fazer a abertura do Fórum pelo Progresso Social. O crescimento como saída para a crise. O dia termina com visita ao Palácio do Eliseu, onde a presidenta Dilma Rousseff vai ter um encontro com o presidente François Hollande. De Paris, na França, Daniela Almeida. E a presidenta Dilma Rousseff permanece na França até quarta-feira. Depois, segue para a Rússia, onde terá uma agenda oficial com autoridades em Moscou. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Phillip NiranmPor Transcrição e Legendas por Quint Schneider